Noite e verão, quente e paixão A brisa abre a voz dos corações Areia branca, lisa molhada Os sonhos resplandecem as emoções Tua lua mansa caminhando em paz Despejando raios de luar no ar Praia mansa, praia um espelho faz Refletindo raios de luar Lua, lua mansa caminhando em paz Despejando raios de luar no ar Praia mansa, praia um espelho faz Refletindo raios de luar Lua, lua mansa caminhando em paz